Fala, galera! Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Valeu? Um beijo! André, o que você acha disso tudo, Nonato? Expectativa para o jogo amanhã? Casa cheia, né? Novamente, né? Graças a Deus! 40 mil ingressos vendidos, né? O Fluminense já divulgou agora. Eu acredito que amanhã, até a hora do jogo, deve bater 45, próximo disso. Eu acho que é um bom público, né? Para uma sequência de jogos que a gente está tendo no Rio. Tem enchido bastante, a gente está aumentando muito a nossa média. Rapaziada, eu penso o seguinte, depois que o Mano chegou, o Fluminense tem uma média de G4 no Campeonato Brasileiro. Pegando da 18ª rodada para cá, o Fluminense tem uma pontuação de campeão. Uma pontuação de time que briga para ser campeão brasileiro. Campeão brasileiro, lógico, a gente não vai ser. Vaga direta na Libertadores também eu acho bem difícil de acontecer. Mas as Copas estão aí para mostrar que a gente pode sim conquistar um título esse ano. Então eu acho que mantendo esse aproveitamento que a gente está tendo no Brasileiro, e principalmente essa performance, esse equilíbrio, né? Eu acho que a palavra-chave, se vocês me perguntaram... Se eles me perguntaram, não, mas eu vou responder. André, defina o Fluminense em uma palavra. Eu diria equilíbrio. Que era tudo que a gente não tinha com o Diniz, né? Era um time completamente desequilibrado em todos os momentos, tá? Inclusive nos melhores momentos da nossa história ao longo de 2023, o Fluminense era um time desequilibrado. A gente tomava muitos gols, mas fazia muitos gols também. Isso não é normal no futebol, né? O ideal é que você tenha um equilíbrio. E agora a gente tem esse equilíbrio com o Mano. Então, cara, ao contrário de vocês, assim, eu acho que o jogo amanhã vai começar um jogo muito difícil. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que o Juventude vai colocar dois ônibus ali na frente da área. O Jair Ventura sabe jogar contra a gente. A última vitória do Atlético-Goianiense no Campeonato Brasileiro foi em cima da gente no primeiro turno. O Jair Ventura era o treinador, foi demitido. O Wagner Mancini foi pra lá, foi demitido. E continua sendo a última vitória, se eu não me engano, do Atlético-Goianiense. Então, assim, ele sabe jogar contra a gente. Tudo bem que era o time do Diniz, né? Não é o time do Diniz. É, ele vai sentir uma diferença ali. E bem desfalcado. Desfalcado. Mas, assim, eu penso o seguinte. Quanto mais cedo a gente fizer o primeiro gol, maior vai ser o placar. Então, se o Fluminense conseguir meter um a zero nos 15, 20 primeiros minutos do primeiro tempo, eu acredito de verdade em uma vitória de 3 a 0 pra cima. Eu acho que os gols que a gente está economizando até agora, eles vão sair amanhã. Agora, se esse primeiro gol demorar a sair, terminar o primeiro tempo 0 a 0. 15, 20 minutos do segundo tempo, 0 a 0. Aí, a gente vai ter que partir pro desespero. E aí, cara, o Fluminense hoje é uma informação, tá? O Fluminense treinou o pênalti no treinamento de hoje. O Mano está poupando bastante a equipe. Assim, os treinos estão sendo uma quantidade de tempo bem menor, porque a recuperação é muito pequena, né? Quase não está tendo tempo pra treinar. Então, não tem jeito. Ele está poupando bastante o time nos treinos pra poder colocar os caras força máxima, o máximo de jogos possíveis. Se você parar pra pensar, não tem como poupar. Vai poupar amanhã? Não tem como. Vai poupar sábado contra o Vasco? Eu só pouparia no máximo, por ser no gramado sintético, o Ganso e o Thiago Silva. No máximo. E o restante eu iria com força máxima. Porque, além de ser a rodada que a gente pode sair da zona, você pode grudar, você pode se pendurar no Vasco ali, e na rodada seguinte, a gente jogar eles lá pra baixo e a gente sair do buraco, entendeu? E depois é o jogo contra o Grêmio. E depois é Corinthians, que também é confronto direto. Vai poupar contra o Corinthians. E depois é o Grêmio de novo. Ou seja, não tem mais brecha pra poupar jogador. A gente não pode se dar o luxo de poupar jogador. Ah, Andrezão, mas a prioridade é a não queda no brasileiro. Beleza. Mas como é que você vai falar pro torcedor assim, irmão, você tá com uma vaga, você tem uma possibilidade de ir pras quartas de final da Copa do Brasil e tá a seis jogos de um título nacional e a vaga na Libertadores do ano que vem. Você vai abrir mão disso? Eu não aceito que o Fluminense abra mão, entre aspas, dessa vaga nas quartas da Copa do Brasil, não, cara. Eu acho que a gente tem obrigação, dever de passar. E lá em setembro a gente vê quem a gente vai pegar, quem vai ser o adversário, qual vai ser a estratégia. Mas, resumindo, eu acho que o Fluminense amanhã vai vencer o jogo, vai se classificar. A diferença de gols vai ser, quanto mais cedo a gente fizer o primeiro, eu acho que maior vai ser essa diferença. Quanto mais a gente demorar a fazer o primeiro gol, mais dificuldade a gente pode ter na partida. Ô, André, eu concordo com tudo que você falou. O jogo amanhã vai ser um jogo difícil. A gente sabe que o Jair Ventura vai sim estacionar dois, três, quatro, cinco ônibus lá atrás. Só que uma coisa que me preocupa bastante, André, eu e o Márcio, que a gente já vem falando muito sobre isso aqui no nosso podcast, que, cara, o Fluminense precisa do seu travante. Pelo menos no meu modo de ver, tá, André? Não sei se é outro também. O carro é de diária, que a gente quer dizer, né? Camisa 9, trombador, cabeçinha. A gente já fez essa comparação aqui, apesar que a gente não gosta muito de falar, mas a gente fala mais pra sacanear, mas o tipo verrete da vida. É isso, eu cito esse exemplo direto nas minhas lives lá. Então, cara, a gente precisa... O Cauê Elias tá bem? Tá muito bem. Tá salvando a gente, tá ajudando a gente? Muito, né? Só que, cara, ele é um garoto novo. Eu, né, isso é uma opinião minha, tá, galera? Eu, né, eu não boto tanta fé assim no garoto, mais que o garoto esteja rendendo, tá jogando futebol, tá ganhando confiança e é um garoto de personalidade, só que pela idade dele, é normal ele oscilar. E se ele oscilar, quem a gente vai botar no lugar? A gente não pode contar com o JK. Não podemos contar com o Cano. Infelizmente, com os dois, a gente não pode contar. Então, o Cano... Não pode contar com o Cano porque ele tá machucado, o que você tá falando. Ou porque você acha que... É pelo conjunto da obra. É pelo perfil também. É, mas não é nem pelo perfil. Não, é pelo perfil de jogo do Mano, porque o Mano gosta mais de contra-ataque. O Fluminense hoje joga bola esticada. Sim, concordo com você. Mais vertical. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá cada vez mais próximo da área, já vindo com os contra-ataques, cada vez com cruzamentos na área. Tanto que o gol do Cauê Líde no último jogo foi um gol assim, né? Em cruzamento do Samuel Chabé, que ele veio de cabeça e fez. Ele é alto também. O Cano, obviamente, como eu venho também falando das lives, ele foi prejudicado muito por causa até do estilo de jogo do Diniz, nesse período, as lesões dos jogadores, pelo time todo. Acho que ele foi o mais impactado, né? Porque realmente a bola não chegava pra ele na frente. E a gente tem visto muito isso nos últimos jogos. A bola tem chegado bem mais, tem tido muito mais velocidade. Vocês não acham que com esse estilo de jogo, o Cano, obviamente, 100% fisicamente, né? Com esse novo estilo de jogo, com esse atacante de velocidade, com o time chegando, com o Leonardo chegando, se aproximando mais, vocês acham que o Cano não pode ser tão bem ainda uma solução? Eu não acredito mais no Cano, não. Infelizmente. Torço muito, mas eu não acredito, não. Você vê que o Mano colocou até o Ganso de centroavante em determinado momento no jogo contra o Bahia, né? Bahia? Contra o Bahia. O Ganso, depois é que ele colocou o JK. Ah, o Ganso, desculpa. Ele colocou o Ganso de centroavante. Ele teve a cabeça Cano. É, porque é um jogador até mais alto também. Então, assim, eu não consigo ver o Cano nesse esquema do Mano, não. Quero me enganar, tá? Quero estar errado, mas eu acho que não. Eu tenho dois... Assim, esse exemplo do que eu estava falando com relação... Depois a gente tem a opinião do Ivo, do André também, mas com o gol do Caio Elias, aquele gol típico de centroavante, realmente. Mas uma coisa que a gente viu, aquela profundidade de vir no final do... na linha de fundo e cruzar para trás para vir alguém pegando. Teve a trigulação. Aquela trigulação do Xavier, Ganso, Ares. Teve o lance do Serna, que ele recebeu também, de esquerda, que ele bateu de... Assim, fraquinho, o goleiro pegou. Que um lance daquele, um Cano, é o típico lance que o Cano fazia muito e botava para dentro. Mas aí é fase também, né? É outra fase também. Mas os jogadores dali, dos atacantes, estão recebendo muita bola já ali dentro. Mais do que estavam recebendo, né? Uma coisa que... Eu já venho falando isso aqui também, para a galera que está assistindo aqui a primeira vez, né? Cara, uma coisa que está me agradando de ver o Fluminense jogar hoje é os contra-ataques. Coisa que a gente não vai ser... Não vai ser, a princípio, não vai ser o jogo de amanhã. Mas o jogo contra o Bahia, por exemplo, o que a gente puxou de contra-ataque, a gente não via, e com chances reais de fazer gol, foi o que o André falou. Esses gols que a gente está economizando, talvez já saiam nesse jogo de amanhã, que a gente vai precisar. Aquela do Ares, que ele chutou na cara do Marcos Felipe. Porra, jogada foi linda. André, o que você acha disso tudo? André, Cano, o estilo de jogo do Fluminense? Eu tenho pedido muito, saiu a notícia hoje que o Fluminense desistiu do atacante uruguaio lá, né? É, o Emiliano Gomes. Emiliano Gomes. E eu vou te falar, cara, que me deu um certo alívio, sendo muito sincero, tá? Sério? Sério. Apesar que a notícia que veio depois me preocupou. Por que me deu alívio? Primeiro que, pra mim, na minha opinião, é mais uma aposta. E o Emiliano Gomes, ele é um jogador de lado, ele é lateral esquerda. É um cara que faz muito gols? Faz. Mas ele é um lateral esquerda. Um jogador de lado. Lateral esquerda não. Ponto esquerda, né? Ponto esquerda. Que é a característica que o Mano quer. O Mano falou que quer um jogador de ataque que faça gols, mas que tenha bastante mobilidade. Se o Fluminense traz ele, ele ia fechar ali as suas contratações. E não ia trazer um centroavante e um camisa 9. Com a desistência dele, eu ainda tenho a esperança que até o dia 2 de setembro a gente possa trazer um camisa 9, um centroavante diário, um cabeceador, um cara alto, um trombador para poder fazer essa função. Mas na matéria do GE, ela diz que, por enquanto, o Fluminense encerrou o ciclo de contratações. Mas a gente sabe que esse por enquanto pode mudar a qualquer momento, oportunidade de mercado e tudo mais. Em relação ao Cano, cara, eu ainda acredito que o Cano possa nos ajudar até o final do ano, mas eu não acredito que ele vai voltar a ser o Germán Cano de 2022 e 2023. Aquilo ali foi exceção na carreira dele. Também acho. Foi o melhor momento da vida dele. Aquilo ali não vai se repetir mais. Cara, se ele fizer um terço daquilo ali, se ele fizer ainda uns 10 golzinhos até o final do ano, ele vai ajudar a gente pra caramba. A mesma coisa vale pro John Kennedy. André, você acredita no John Kennedy? Não, não acredito mais. Mas se o Fluminense não vendê-lo, a gente vai ter que recuperar o cara, mano. Não tem jeito. Se ele ficar, a gente vai ter que recuperar ele. E eu ainda tenho esperança que ele ficando até o final do ano, ele vai botar a cabeça no lugar, nem que for por um, dois, três meses. Porque ele é assim, ele oscila pra caramba. Ele bota a cabeça no lugar, foca, fica magro, treina, performa. Depois ele chuta o balde, cai de produção, fica um tempo lá no limbo, depois volta. Espero que o próximo ciclo dele seja se recuperar, focar e nos ajudar. Mesmo com tudo isso, ainda acreditando que o Cano possa fazer uns golzinhos, o John Kennedy também, e o Kaon Elias aí que hoje é titular indiscutível, eu traria um centroavante. grandalhão, bom cabeceador, trombador. Por quê? Porque a gente não tem essa característica de ataque no nosso elenco. Então você tem jogadores muito parecidos. John Kennedy é muito parecido com o German Cano, que é muito parecido com o Kaon Elias, nós temos os jogadores de lado, você não tem um centroavante especialista, matador. André é o Kaon, o Kaon tem 18 anos, ele vai oscilar muito. Não adianta a gente colocar todas as nossas esperanças de não rebaixamento ou de título da Copa do Brasil ou da Libertadores no menino de 18 anos, porque é normal, ele vai oscilar. Para vocês verem como ele ainda não está 100% preparado para um time de futebol profissional, o Mano falou na coletiva, ele não aguenta 90 minutos. E o que que passa na nossa cabeça? É que o moleque de 18 anos tem que jogar 3 jogos direto, seguido, no mesmo dia, de manhã 90 minutos, tarde 90 minutos, e não é assim. Ele não tem porte físico, ele não tem estrutura fisiológica para jogar 90 minutos em alto nível. Por quê? Porque ele acabou de fazer 18 anos há pouco tempo atrás, dois meses atrás, três meses atrás, tinha 17 anos até agora. Então assim, está amadurecendo, está maturando, titular inquestionável da equipe hoje, mesmo se o Cano voltar amanhã, que eu acho que não volta, mas vamos ver a lista dos relacionados amanhã. Mas mesmo que o Cano seja relacionado, é banco. Calma, Elisa e titular. Mas eu continuo batendo na tecla que a gente precisaria de um centroavante. Mesmo o Cano voltando, o John Ked, nem que seja um cara para ficar no banco. E 25 minutos do segundo tempo, a gente precisa fazer gol. É chuveirinho na área, tu tem que ter um grandalhão lá para poder... Amanhã a gente pode ter essa necessidade. Sim, exatamente. E a gente não tem esse jogador com esse perfil no elenco. Como o André falou, se demorar a fazer os gols, a gente vai precisar fazer chuveirinho na área. E o nosso time, a estatura é muito baixa. E complementa... Melhorou um pouco. Apesar que melhorou um pouco a estatura do time Fluminense. Mas mesmo assim, lá na frente, tirando o Serna, que tem 1,81m, os outros jogadores são baixos. É, mas o Serna não é um cabeceador. Não, não é, mas é um jogador alto que pode brigar uma bola dentro da área. Cara, em relação ao Cauã Elias que a gente estava falando aqui também, só para te passar a bola antes, ele é um jogador que não aguenta 90 minutos, bem lembrado pelo André. Me preocupou também quando eu escutei essa coletiva do Mano falando sobre isso. E detalhe, a gente só tem ele. É o único cara do centro avante ali que está resolvendo o problema da gente. Mas o garoto é suspenso. Desculpa interromper, você imagina se ele se machucar, irmão? Quem vai jogar no ataque? É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar também. Ou é suspenso no jogo? Assim, complementando, André, o que você estava falando no início com relação aos jogos que a gente vai ter e as sequências de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, toda essa sequência, a importância que a gente precisa de um elenco. É. Entendeu? Porque naturalmente em algum momento alguém vai se machucar. O Nonato, por exemplo, o Nonato, por exemplo, no último jogo não participou. Por quê? Porque se sentiu o tornozelo, se machucou. Então, assim, e para os próximos jogos? Vai que Deus me livre e guarde que a One Li se machuca. Vai botar quem? Com o cano machucado ainda também. Então, assim, isso é importantíssimo. Exatamente. Elenco, elenco. A importância do elenco. Elenco e outra coisa. É justamente isso. O André falou isso, você está falando isso agora também. A gente tem uma sequência muito difícil pela frente. E não tem como poupar. Até mandei mensagem para o Pablo ontem que o Pablo estava falando que tem que poupar o Thiago Silva contra o Botafogo. contra o Vasco, no Engenhão, porque é gramado sintético. Cara, não, no meu modo de ver. Não, mas eu acho que ele mesmo não vai querer jogar. Não, mas olha só. Jogador europeu não tem essa... Não, mas tudo bem. Olha só, mas vamos lá. A situação que o Fluminense se encontra, a gente estava tão na merda, que a situação que o mesmo que o Fluminense com quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, a gente ainda continua na zona de rebaixamento. Lógico, que agora a gente está já conseguindo respirar, botando a cabeça para fora da zona de rebaixamento. Na verdade, está com o jogo a menos, a gente estaria fora. Mesmo assim, a gente já consegue ter uma previsão melhor do Fluminense agora para frente. E, cara, é jogo a jogo. É uma sequência de jogos difíceis que a gente tem. A gente tem a Copa do Brasil, que a gente não pode largar a mão. Eu já venho falando isso há muito tempo. E a Libertadores, principalmente a Libertadores, porque é bem lembrado que o André falou, pô, a gente pode estar daqui a pouco nas quartas de final numa Copa do Brasil, um título que a gente não ganha desde 2007. E, pô, mais para frente, a gente pode estar numa quarta de final numa Libertadores, que a gente é o atual campeão da Libertadores. Eu não fico visando muito ficar entre os classificados para Libertadores, porque eu acredito que a gente, sim, vai conseguir medicar uma Copa ainda esse ano. Esse time no Mano Menezes e o Mano Menezes tem um histórico de ser um treinador copeiro. E esse time no Fluminense está se reforçando bem. Eu só acho que ainda o Fluminense precisa, aí a gente entra em um consenso aqui na mesa, que a gente precisa, sim, o Dia 9. Fala, galera! Saudações, tricolores! Gostaram do vídeo? Espetacular, né? É só feito por tricolores, de tricolor para tricolor. Então aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilha, hein? Vem pra cá, resenha, tricolor, Fluminense, sempre, primeiro lugar. Uma produção.